Vem, Daruanda, vem Vem, Daruanda, vem Vem, Daruanda, vem Minha mãe vem Lá de longe vem Cantando bem Com uma leve vem Daruanda, vem Vem, Daruanda, vem Vem, Daruanda, vem Vem, 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 Daruanda, vem Minha mãe vem Lá de longe vem Cantando bem Com uma leve vem Com uma leve vem Com uma leve? Com uma leve? Vem, Vem, Daruanda, vem Vem, Vem, Daruanda, vem Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando vem, como a lembre vem. Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando vem, cantando vem, cantando vem, cantando vem.